Tchau, meu Deus Vamos por partes, fale a verdade Quem é você, e o que está pensando em fazer Todos os momentos, que juntos vivemos Será que não vale mais, devemos deixar pra trás Todo passarinho, volta pro seu dinheiro Por você, já entregou meu coração Está tudo em suas mãos, qual será sua decisão Sim ou não Já entregou meu coração Está tudo em suas mãos, qual será sua decisão Sim ou não Vamos por partes, fale a verdade Quem é você, e o que está pensando em fazer Todos os momentos, que juntos vivemos Será que não vale mais, devemos deixar pra trás Todo passarinho, volta pro seu dinheiro Por você, e o que está pensando em fazer Qual será sua decisão Sim ou não 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 Sim ou não